MÚSICA 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Ela é filha de uma baiana retada que está aqui nos bastidores E do papai indiano Olha que mistura interessante, gente Nós vamos saber hoje como que é essa mistura Curiosidades em relação à cultura indiana Como que ela aprendeu português Porque ela, fiquei sabendo aqui nos bastidores Que ela aprendeu português Aqui em Londres, não foi no Brasil Olha que bacana isso Então, vamos conhecer, né Gente, ela é uma boneca Muito fofa Ela participou do meu clipe Barbie Bruta Inclusive o Pó de Bruta existe Porque teve esse projeto com a minha música de trabalho Barbie Bruta Foi um trabalho muito bacana Ela participou do videoclipe, eu quero agradecê-la Foi muito especial esse momento na minha vida Me trouxe muita coisa boa Deu muitos frutos E aqui estamos, né? No Pó de Bruta E hoje eu tenho a honra de receber A cantora e atriz Lila Seili Eu, a sala de palmas E hoje estamos em ritmo de festa aqui Décima edição Décima edição Obrigada por me receber Imagina, eu que agradeço Sua presença aqui maravilhosa E vamos falar muito de música hoje, hein? Bora, bora, bora Tô animada Que bom Fico feliz de você ter aceito o convite E mais feliz ainda de você ter me presenteado, gente, hoje com esses deliciosos brigadeiros Eu amo Tá aqui, ó Meu namorado, né? Não é nem namorado Namorido Que não me deixa mentir E ainda de TPM, viu? Tudo de bom Ah, então... Né? Perfeito Oi, eu já posso pegar um? Pode, óbvio, é seu Você vai comer junto comigo? Ah, eu como Vamos começar comendo brigadeiro de colher Inclusive, eu aprendi a fazer brigadeiro no SBT que tava rolando a novela Carinha de Anjo Onde eu aprendi muito português também Que incrível E elas ensinaram a fazer brigadeiro de micro-ondas Ai, que legal, você aprendeu na novela? Aham Gente, que tudo Nossa Gostou? Vou fazer igual na Maria Braga Eu vou passar debaixo da mesa Mentira Acho que não vai rolar, né? Eu vou sumida da câmera Que delícia, Lila Obrigada, viu? Claro Olha Depois vocês que estão aqui, ó Nos bastidores Vão poder pegar um só, viu? Que o resto é meu Tá muito bom isso aqui E agora eu já até Nem quero mais entrevistar Vou ficar comendo aqui Brincadeira, Lila Lila Vamos lá Bora Preparada? Preparadíssima Você me permite perguntar o que eu quiser hoje? Tudo Pode perguntar tudo Uhul Assim que é bom, né? Tá quente aqui, né? Tá gostoso Quantos graus hoje? 20 graus? 20 graus hoje Que maravilha, gente? Gente, isso é muito raro na Terra da Realeza Semana passada já tá tipo 9 graus semana passada Sim, sim Então agora Tá muito gostoso hoje Crima favorável aqui hoje Então olha Eu queria começar contando, né? Desse episódio na sua vida Que foi bem bacana Que você cantou com duas duplas famosas aqui em Londres, né? Foi, foi realmente Eu cantei com o Zé Neto Cristiano e Cleiton Romário Caramba E foram assim, experiências maravilhosas Eu sonho de noite mesmo Eu fico relembrando tudo isso Que incrível O que você sentiu quando você tava ali no palco com eles? Bem, eu tenho dor crônica Então 24 horas por dia eu sinto dor É horrível Mas quando eu tô num palco Tudo passa Eu não sinto mais dor Que bacana Então eu tava lá me estressando do lado do palco Tipo, eles vão me chamar agora? Quando é que vai ser o meu momento? Cheia das dores Aí o Zé Neto pegou Não, o Cristiano pegou a minha mão Me puxou pro palco Não senti mais nada Eu tava completamente em paz Caramba Feliz da vida E o mesmo aconteceu com o Cleiton Romário Eles estavam cantando Aí eu chorei E eu pensei, putz, agora Eu queria cantar essa, né? Então, tipo, minha chance já passou Eu não vou cantar mais Aí eles me puxaram da plateia Eu cantei com eles E de novo a mesma sensação Não senti dor nenhuma Mas foi do nada, Lila? Que eles chamaram? Como foi? Então Conta pra gente Com os dois eu levei cartazes Porque a minha prima, a Fernanda Ela falou Não, Lila, Zé Neto e Cristiano Você fez uma versão em inglês Da música deles Filha da Curada E você precisa cantar pra eles Você vai fazer de tudo pra cantar com eles Eu postei no Insta Mandei mensagem pras esposas Pra eles Pra produção toda Nada Ninguém respondeu Ninguém respondeu Caramba Eu já fiz muito isso Eu já fiz muito isso, sabia? Mandar as coisas assim Pra famosos E eles Nossa, nem tchum Nem tchum Eu mandei pra A minha prima falou Faço um cartaz Meus pais Nossa, que brega Um cartaz Um show Que que é isso, Fernanda? Quem falou que é brega? Meus pais Minha mãe e pai Aí Que coisa cafona Cafona E funcionou Funcionou Toma, Ju Mas eles Eles só aceitaram Porque o Júnior Garcia Um beijo Júnior Garcia O Júnior Um beijão pra ele Todo mundo lá da Rádio Mais Brasil Pois é Neto, são muito queridos Adoro eles Tô aguardando ele aqui, hein Vamos Ele falou Não, faça um cartaz Aí meus pais Vindo de alguém Da indústria de música mesmo Eles falaram Meus pais aceitaram Minha mãe E eu A gente fez um cartaz lindo Tá lá no meu Insta Se alguém quiser ver o cartaz Que a gente fez Tá lindo, lindo, lindo E tem o vídeo desse momento Tem o vídeo também O Zé Neto cantando Com o meu cartaz Ai, que maravilhoso Dançando, foi lindo Super legal isso Aí eu levei o cartaz Pro show Todo mundo no trem Me olhando como A mais esquisita do mundo Tipo, ai O que que ela tá fazendo Com uma sacola enorme Tá se iludindo Coitada, a iludida Foi Aí a gente chegou lá Barraram a gente Porque não podia levar cartaz Sério? Foi Porque era Mas deu pra ver Que era cartaz? Era de Como é que fala? Cardboard Aquele material Ah, sim, sim É de caixa mesmo Ah, ok De caixa Papelão? É, papelão Então Achei que era tipo Malona Porque é duro Vai bloquear muito A vista da galera Ah, sim Aí a gente explicou a história Que eu tinha escrito Essa versão Com meu pai Nossa, você teve toda essa Tudo isso Essa luta Pra conseguir abrir o cartaz Na hora Eu não vou cantar com eles hoje Nossa É o fim Os meus sonhos Todos Então E você foi a única Que levou o cartaz A única Aí eles deixaram Só por causa da história mesmo Certo Aí a gente Repetirem, né? Então Eu não sabia o rolê O esquema Mas isso acontece muito Que eles repetem a primeira música Que é a mais badalada Aí Eu levantei o meu cartaz Assim Tipo Ai meu Deus É minha chance Agora ou nunca Aí a galera Que tava um pouquinho Na frente da gente Eles me puxaram assim O Zé Neto viu Enfiou o microfone Na minha cara Do nada Do nada Assim Eu peguei o microfone E tinha um Um railing Um negócio assim Na frente Então eu tive que me jogar Por cima Meus pés não estavam no chão E eu cantando Usando meu estômago Na pontinha do pé É Aí o Zé Neto falou Não, puxa essa menina Eu cantei Coitada Tô pinturada No negócio Eu cantei a minha versão Né Um trechinho Da minha versão Em inglês Ai que cique Acho cique Gente Aí ele Honrou Aqui meio Aí ele gostou A cara dele Tipo Gostei Aí falou Não, bora pegar essa menina Pro palco Aí eu e meu pai A gente foi lá pro palco Minha mãe Ela grava todos os meus conteúdos Ela ficou lá na pontinha Vixinha A gente tá gravando agora Mas eu fiquei lá esperando Duas horas e meia Que história Né E ele me via Sorria pra mim Que ele tava Pegando água toda hora Ele sorria pra mim Me via lá Mas só não Não falava que ia me chamar Nem nada Conhecer a esposa dele É tudo muito assim Improvisado É, realmente Você não sabe o que vai acontecer Então foi Nossa, que coisa Era pra ser, né É, realmente Aí no finalzinho Ele já tava chamando As pessoas Tipo Do meu lado Do palco E eu fui Apontei pra minha Pro meu cartaz Aí ele me chamou de novo O Cristiano veio Pegou minha mão E a gente Resenhou um pouco Aí eu cantei E foi a melhor experiência Meu Deus Do ano de 2023 Foi incrível Ai, devia ter ido junto Pra segurar esse cartaz Pra você Fazer a segunda voz Que que incrível Era pra ser mesmo Realmente E eu acho Que eles deveriam Ter repercutido Mais isso Sabe Tipo No Brasil Ai, uma fã É Londrina Canta em inglês Versão em inglês Tipo Sair no Léo Dia Sabe Uma coisa assim Não teria sido Sigo Teria sido bem legal Porque lá bomba Tudo que ele posta Bomba Bomba A pessoa fica famosa As coisas estouram As coisas acontecem Eu acho que ele deveria Ter feito isso Fica a dica O Cleiton e Romário Eles até me postaram Mas eu e a minha mãe A gente tinha esquecido De botar o meu Insta atrás Do cartaz Então eles não me marcaram Nem nada Então fiquei meio Sabe Magoada comigo mesma Que eu não tinha botado Mas aí Eu realmente Que tudo tem o timing Tipo Tudo tem sua hora Não era pra ser Naquele momento Porque eu tô estudando muito Aí ia ter muita Muita pressão De criar muitos conteúdos E tal E ia afetar Os estudos Se não há Não tem nada de interessante Não vou seguir mais Pois é Então eu acho que Mas é assim que funciona Eu acho que realmente foi Um negócio do universo O universo conspirando Pra eu chegar no meu timing Sabe? Mas eles me postaram Tem mais pessoas agora Que me conhecem A gente foi pro After Party Do Cleiton e Romário Que foi organizado Pelo Júnior Garcia E... Nem me chamou Vai Vai Fala Eu já vou puxar Eu já vou puxar a orelha dele Pô amigo Nem me chama Pra essas coisas legais Mas o Cleiton e Romário Estavam naquele After Party E o Cleiton Tipo eu vejo as coisas dele Deles Eu sinto a energia pelo celular Mas é diferente Quando você sente Você é muito fã Desses caras? Ou foi porque você teve Esse contato a mais com eles Que você se tornou Mais conectada? Eu acho que eu me tornei mais Eu já amava as músicas deles Mas agora eu Sou apaixonada Eu amo, amo, amo Assim Pela forma que foi tudo Dá pra ver que a energia deles Que eles transmitem É real É real Eu acho isso muito lindo Muito legal Eu tive a oportunidade, Lila De conhecer muitos famosos no Brasil Que eu trabalhei Uma época no SBT Eu prestava serviço pra Record Pra RedeTV Pra algumas emissoras E eu tive a oportunidade De conhecer muita gente Artista E infelizmente Não são todos Que são realmente Iguais quando a câmera desliga Sabe? Quando não tá no palco Muitos são personagens Se fazem E no dia a dia É outra pessoa É Então Perde a essência, né? Você tá vendo ali Um personagem Não é real, né? Então quando a gente Se encontra com pessoas Que realmente São Verdadeiras É aquilo que você tá vendo Sem filtro É muito legal, né? Você vê que Poxa, que bacana A pessoa é assim E ponto final Não tem Não faz média Não fica ali, né? Inventando É, realmente Um personagem que não existe Então É muito bacana Que legal Eu fico feliz por você Por essa experiência Incrível que você passou Que somatizou com certeza Na sua construção Como cantora Na música, né? Também Pra te dar mais inspiração Pra traduzir mais aí Coisas, versões em inglês É, tem mais coisa Você fez algo também Do Gustavo Lima, não foi? Fiz Eu fiz Conta pra gente também Esse trabalho Bem, eu já fiz um monte De coisa do Gustavo A gente fez Termina Comigo Antes Que foi uma música Que meu pai realmente Ele se conectou Ele ouviu E pensou Putz, dá pra ele escrever Alguma coisa aqui E o meu pai Ele é poeta, né? No dia a dia Ele vende azulejo Pois é, né? Eu já ia perguntar Umas coisinhas pra ele Ele tem uma empresa De porcelanato Então se alguém aí Estiver fazendo sua cozinha Seu pátio Seu banheiro Passa o Instagram Chama aí Pode ligar pra Lilinha Que eu passo contato Do meu pai Já passa seu Insta também Aproveita e bolo O meu Insta é Lila Seily L-E-L-A-S-A-I-L-E É como tá na legenda Lila L-E-L-A-L-A-L-A Isso S-A-I-L-E Isso É, tem isso Meu pai Ele escreve poesias Muito lindas E Ele pensou Ele ouviu a música Pensou Amei E aí Eu cheguei em casa Um dia da escola Ele tinha escrito alguma coisa Pera lá, mas o seu pai Vamos lá, ele é indiano, certo? Ele ouve essas canções Em português? É, da minha playlist Mas ele entende? Não E como que ele fala? Ai, amei Ele sente a energia Que incrível, cara E também Não, é que foi engraçado Que ele ouve, gostei, amei Mas tipo, pô, ele não entendeu nada É igual a gente Tipo, você nasceu aqui, né, é diferente Mas nós, pobres, mortais Brasileiros Que moram no Brasil Pô, eu vim do Brasil, eu não entendia as músicas Na época, quando eu cheguei Em Londres, há 10 anos atrás Eu não falava nada em inglês Então as músicas que eu gostava Muitas vezes quando eu ia ver a tradução Era palavrão, eram coisas horríveis Pois é E eu sei que já aconteceu com muita gente isso também De não saber a tradução E achar, nossa, que música massa Quando vai lá ver Não é nada disso que você tá pensando Então Você não teve esse problema, né? É E nem seu pai Que sente a essência do negócio É, ele sente Mas às vezes ele interpreta um pouco errado Aí a gente senta lá A gente fala da música A gente fala da música O que o cantor quer transmitir E ele é muito poeta Ele tem umas coisas lindas Aí o Gustavo também É, o Gustavo também tem duas músicas da Rockset Que ele fez em português Aí eu fiz um mashup dos dois De A Must Have Been Love E Desejo Imortal E Na Hora de Amar Com outra música da Rockset Me escapou na cabeça agora E também fiz Cavalo de Pau Que foi a primeira versão em inglês Que inclusive O Bruno e Denner É, cantaram Na verdade a música é deles Mas o Gustavo fez uma participação E eu tava lá naquele dia Que eles gravaram um DVD Aonde? Lá em Goiânia No Arena Multiplace Meu Deus Que máximo Mas foi qual o DVD dele? Não foi esse paraíso agora não, né? Não, não foi do Gustavo Foi do Bruno e Denner Ah, do Bruno e Denner Ok Que massa Você participou lá É, eu tava lá nos bastidores Foi lindo Que a minha tia Carol Ela é doutora Carol Fernandes Ela é fono deles E ela Me escapou, cadê? Ela Perdi o treino do pensamento Corta a outra Ela me chamou lá Porque eu tava em Goiânia na época E ela falou Não, bora pro DVD Você tem que ver o rolê todo Aí eu fui Cheguei lá Tava ajudando A montar os equipamentos Conversei com o Denner um pouquinho Dizendo, tipo Obrigada por me deixar ficar aqui, né? E aí o Bruno entra lá Tipo Lila Eu já li vi nos stories Da doutora Carol Que legal que você tá aqui de Londres E Eu Eu Tava, tipo Eu sou famosa Entre os famosos? O que que é isso nessa minha vida? Eu não tô entendendo Aí eles foram Cantaram As músicas deles E todo mundo Nos bastidores Tava conversando Eu Quero ouvir Quero ouvir O que que é isso? Esse é o seu dia a dia Esse é Um dia da minha vida Que eu tô Vendo isso, né? Aí eu fui Conheci o Gustavo também E foi uma experiência incrível Aquele dia Então Quando eu voltei De Goiânia Em agosto de 2022 Eu tava falando muito Desse DVD Aí meu pai Pegou e falou Não, deixa eu ouvir Cavalo de Pau, né? Que era a única Que tinha lançado Ele é totalmente envolvido, né? Super E ele super me apoia Muito legal Isso é o que eu tava falando Pra tua mãe Antes da gente começar Você tava no toalete Sobre o apoio dos pais Eu acho muito importante Pra gente Como artista Seja cantora Essa coisa de querer expressar Nossa arte Quando os pais apoiam Eu tive esse apoio também Dos meus pais Quando eu era criança Eu comecei a fazer comercial Com cinco anos De idade Os meus pais me levavam Pra tudo quanto é lado Pro Rio de Janeiro Pra eu fazer teste Fiz o teste das chiquititas Eu tinha 12 anos na época Nossa Vamos pular essa parte Faz muito tempo Mas enfim Um beijo pros meus pais Que eu devo muito a eles Sabe? Onde eu pousei Acho que eu tive muita bagagem Lá atrás Muitas experiências incríveis Porque eles abraçaram tudo isso Então parabéns pros seus pais também Sempre quando eu encontro a Lila Vocês estão juntos Eu acho muito legal isso Eu sou a menina Eu sou a menina que sai com os pais Minha mãe É minha melhor amiga E meu pai Além de ser um pai incrível Ele é meu pai trocinador Sabe? Você tem patrocinadores Ele é meu pai trocinador Ele não quer pai trocinar aqui também não? Pode bruto? Você é filha única? Eu tenho um meio irmão do lado do meu pai Que ele também super me apoia com tudo Eu fico viajando Contando eles as versões E eles lá Bora? Bora Bora Que bacana Então me conta A gente fala um pouquinho Dessa sua experiência Com famosos Com as versões em inglês Conta pra gente Como que foi aprender A língua portuguesa Porque você Como eu disse no início Ela não foi pro Brasil Ela não aprendeu no Brasil A mãe é baiana E o pai é indiano Tipo Explica pra gente Essa Como que é isso Essa loucura, né? Acho que Desde o dia que os meus pais se conheceram Ele Meu pai Chegou lá e falou pra minha mãe na balada Eu vou pedir pro DJ tocar Marisa Monte pra você E minha mãe o que? Ele é super por dentro Da cultura brasileira Você é um indiano Você sabe quem é Marisa Monte? Seu pai é muito culto Meu Deus Então eu acho que ele sempre abraçou Essa ideia de ser brasileiro E tal Não, só Tem que ser, né? É, tem que ser Como que me casa com uma baiana, né? Pois é Tem que amar a nossa cultura mesmo Aí quando eu Ainda mais baiana, né? Que é arretada Arretadinha Aí Quando eu nasci A minha tia Tereza Que eu acho que ela tá assistindo, né? Beijo titia Te amo muito Ela falou pra minha mãe Um beijo pro fã clube aí da Lila Que tá em peso Minha família Daqui a pouco vamos ler os recadinhos A galera tá interagindo bastante Que eu tô vendo daqui Muito legal Já, já Quando Quando eu nasci Titia falou pra minha mãe Se essa menina não aprender português Eu te mato Ai, minha mãe Minha tia baiana, né? Ela não mente Ela decidiu Me ensinar português E foi assim Eu acho que Foi o maior presente da vida É Eu aprendi com o Xuxa Primeiramente E quando o Xuxa Teve a filha dela A Sasha É Eu Ela Fez um DVD de Não era a Xuxa Pra baixinhos? Aí tinha muitas músicas Eu sempre Aprendi através da música Eu acho, né mãe? Então Eu aprendi Muito do meu vocabulário Com a Xuxa Aí quando eu fui crescendo Um pouquinho mais Eu Assisti as novelas infantis Do SBT Tipo Carro Céu Chiquitipos também Eu sou SBTista Né? É roxa Então Pois é Eu sou suspeita Pra falar das novelas Não, mas eu sempre Só acho ruim Porque eu não tô em nenhuma delas, né? Pois é Isso aí Depois eu vou conversar Seriamente com o Silvio Santos Quando eu estiver lá no Brasil A gente vai conversar sobre isso Vamos falar agora O Silvio sempre foi um sonho meu Ser atriz do SBT Eu acho que Somos duas Esse ano eu vou pro Brasil Vou passar um ano todinho Acho que dá pra você achar um papel pra mim, né? Eu acho digno também Pra Aliaga também A gente formaria uma baita dupla Eu vou junto Se você conseguir Me ajude Então Ó Silvio, esse recado foi pra você, viu? Um beijo Admiro muito o seu trabalho Obrigada Não, ele é incrível Eu sou muito fã dele Eu tive a oportunidade de conhecê-lo Tive alguns encontros com ele E algumas gravações, né? O pessoal do Pânico Lá na frente do Jaça Quando ele tirou da grade O programa do Chaves Nós fomos reivindicar Eu fazia a Dona Florinda Do espetáculo do Turma do Chaves do Brasil E nós fomos lá Com o Pânico Brincar com ele Pra ele voltar com o Chaves Na programação Foi muito divertido E a outra ocasião Foi no programa dele mesmo Foi, eu vi É E eu falei Não, Silvio Você tem que me contratar Falei no programa Mó cara de pau E eu tava vindo embora Então foi minha última tacada Eu Não vou perder nada mesmo Vou pedir na caruda mesmo Na cara de pau Mas não era pra ser, né? E eu vim parar aqui em Londres Mas ele é incrível Eu tô triste de ver Que ele não tá mais na TV Porém feliz Porque as Por outro lado, né? Porque as irmãs Estão mandando muito bem As irmãs É, as filhas dele, né? A Patrícia Bravanel A Rebeca A Silvinha Eu já conhecia Enfim, né? Ficou aí, né? O legado dele As meninas aí Mandando super bem Mas eu sou muito fã Eu sou muito SBTista, cara Sempre quando eu vou pra lá Eu dou um jeito de Sabe? De ir lá Eu conheço muito produtores lá De fazer alguma coisa O último foi Esquadrão da Moda Que eu participei Sempre dou um jeitinho De ir pra lá Ver a galera O que tá perto Dentro A emissora passa uma energia Muito boa, sabe? Pessoal É muito A harmonia Uma vibe gostosa lá dentro Lila, você tá com 18 anos já? 18 Você tá namorando? Tô namorando Tenho namorado Cadê ele? Ele não ia vir hoje? Pois é Ele tá estudando hoje Ele inclusive tá assistindo agora Hi, Sean Hi Como é o nome dele? Sean Sean Hi, Sean Thank you for For watching Watching Watch me Watching Watch everybody E você, Lila Você é uma menina Que eu conheci Lá no Vila Você lembra? Foi Primeira vez? Foi na festa Eu lembro Dois anos Dois anos da Rádio Mais Brasil Foi a primeira vez 18 de junho Nunca vou esquecer Foi isso mesmo E eu te vi de longe Assim, eu tava lá no fundo Eu falei Cara, essa menina é muito fofa Cantando A sua performance, sabe? Como um todo Presença de palco A forma de se portar, sabe? De interagir com a galera A sua voz Tudo muito lindinho Obrigada Sério mesmo Eu tenho um apreço muito grande por você Não só pela sua pessoa Mas como profissional Como artista Te respeito, sabe? Porque você Tá indo pra um caminho Muito assim É por aí, sabe? Com os pais Apoiando Essa rede de apoio Que você tem dentro da sua casa Eu acho isso muito importante As pessoas já te olham de outro jeito Pô, tá com a mãe Tá com o pai A família apoia Isso aí é muito legal Então, eu queria saber de você Como que você foi pra música? Porque você estudou, né? Doze anos Teatro musical Embora você já tinha esse contato com a música? Ou como que foi? Ou foi no teatro? Então Minha mãe, quando eu tinha uns seis anos de idade Ela decidiu me botar numa escola de teatro musical Porque eu era muito tímida Você é tímida? Eu super tímida, bebê É que isso tem a ver com as minhas três culturas, né? A gente fala disso depois Mas eu... Eu sempre amei a música Eu lembro de quando eu tinha, tipo, dois anos Eu, meu irmão, minha mãe, meu pai Na cozinha, dançando Toda hora Ouvindo música Incrível Aí quando eu fui crescendo nessa escola de teatro Eu... Eu não gostava de cantar na frente das pessoas Mas eu cantava bem Aí uma professora falou pra mim Que ela ia me dar um solo Mas eu tinha que cantar bem No meu primeiro musical Que foi Little Shop of Horrors Não sei se você ouviu falar dele Mas é um musical bem legal Tem o filme também Que é musical também E eu cantei a abertura do show E até hoje eu lembro Foi... Você tinha quantos anos? Eu tinha uns... Dez ou onze anos da mãe Acho que eu tinha onze anos E eu fiz a abertura do show E muitas pessoas vieram me falar que eu cantava bem Aí com onze anos de idade Já estava entrando na minha cabeça Que sim, eu tenho um talento Eu tenho algo Que é legal, né? Diferenciado Porque eu falo português, espanhol e inglês Então se eu já posso cantar em três línguas Seria legal, né? Já é... Nossa É, então E também Eu tive um episódio Quando eu tinha dez anos Que Era uma doença autoimune Então o meu corpo se atacou E eu fiquei meio que paralisada Sem movimento da cintura pra baixo E com isso eu perdi minha visão Meu Deus Então pra mim A única coisa que eu podia fazer Não dava pra estudar Mas você não enxergava nada? Nem vulto, nada? Eu via silhuetes Só ver... Meu Deus Só isso mesmo Então Pra mim Eu assistia as novelas do SBT Que na época era Cúmplices de um resgate E eu me conectei muito com a música Porque era tipo minha fuga, sabe? Se eu não tava dormindo Ou comendo Ou reclamando da dor Eu tava assistindo novela E ouvindo música E foi... Era um conforto que você sentia ali Sempre foi um conforto pra mim Nossa, que... Que forte isso, né? É Então... É uma coisa assim que... É... Vai além, né? É Da arte Isso já fez parte de um momento seu muito difícil, né? Então... É Que você veio trazendo com muita excelência Diga-se de passagem É... Com o seu trabalho, né? E eu acho que é por isso que eu me conecto muito com o sertanejo Porque é história através de música, né? É... E quando você não consegue ver Você tem que ouvir de algum jeito, né? E música sempre foi algo assim forte pra mim É... Que incrível Mas você pensa em navegar em outros estilos também? Gravar coisas mais pop futuramente ou não? Você quer ficar no sertanejo mesmo cantando português? Ah, eu acho que eu cantaria um pouco de tudo Aham Eu quero cantar É só isso Eu não vou me limitar É como eu hoje, por exemplo, né? Você sabe que eu canto sertanejo Porém hoje eu vou navegar no MPB, gente E no pop rock, no barril Hoje às sete horas da noite Tá todo mundo convidado Você também pra ir lá cantar comigo hoje Então eu acho que o importante é fazer o que a gente gosta É música Independente do gênero, né? Do ritmo, da língua É a essência da coisa, né? Então a gente tá falando muito mais do que um gênero Do que algo específico, né? A música é universal Então ela tem esse poder incrível, né? De tocar os corações E eu conheci uma moça, ano passado Em um negócio que se chama So Far Lounge Que é onde todo mundo é completamente silencioso Enquanto os cantores estão cantando E ela veio com a mensagem de que música cura E eu realmente me conectei com isso Porque eu acho que música me cura, sabe? Então é isso Que é capaz de curar não só emocionalmente Mas fisicamente Mas fisicamente também Você sabe que... Acho que antes de ontem eu vi um vídeo A moça falando sobre o câncer, né? Que o câncer é de pessoas tristes Que dá em pessoas que têm muita mágoa Muitos sentimentos ruins, né? E isso traz a doença Então eu acho que a música também, né? Ela tem esse poder de cura Porque muitas vezes As nossas dores Vêm pelo emocional É É incrível isso Eu... Porque eu tenho esse trauma Desse episódio Eu já fiz muita terapia E a melhor terapia pra mim é Estar num palco Estar num palco Excelente Maravilhoso É, gente Lilacayla é aqui ao vivo Pra vocês No Podbruto Abrindo sua vida Seu coração Sua vida profissional E agora eu quero saber Se a versão Lila Brasileira É sua preferida Ou a Lila Inglesa Ou não sei Indiana Como que eu falo? Ué, se você nasceu aqui Inglês Londrina É britânica British Bem Qual versão você Mais se adequa Assim? A minha favorita Porque ela é mais Sei lá Aberta Desborrachada É a brasileira Êêê Com certeza Eu amo Eu amo ser brasileira Eu acho que Muito disso vem com As pessoas brasileiras Sempre me apoiando Eu lembro Tipo Desde pequenininha No avião A moça do lado Pegava minha perna Pra eu dormir Confortavelmente Nela Então Sempre Eu senti Um amor Um aprecio Pelas pessoas brasileiras Então meio que Formou Parte da minha Personalidade É E eu Eu sou muito Eu sou bem brasileirinha Quando eu tô Quando eu tô no Brasil Quando eu tô Quando eu tô No Brasil Quando eu tô falando português Sou bem mais brasileira Agora A Lila Inglesa Ela é mais tímida Elas são distintas Elas são distintas São distintas A Lila Brasileira e a Lila Inglesa A Lila Indiana É quase silenciosa Sério? É Nem pra fazer um Um dancinho Indiana Não Não Eu amo dançar Eu amo É Você aprendeu Falar em Eita E rosqueque Indiano também Ou não? Eu aprendi a contar Até 10 E é só isso mesmo Sério? Meu pai Meu pai não se esforçou Tanto quanto minha mãe Porque os meus avós Indianos Moravam aqui Então já falavam Um pouco de inglês E aí a gente Se comunicava Agora A minha família brasileira Quase nenhum deles Falam inglês Eu lembro Uma vez Meu primo Caio Ele falou Não Eu sei falar inglês Michael Jackson Lady Gaga Então É Então eu Realmente Tive que aprender A falar português Pra me comunicar Com as pessoas Que eu amo É mais fácil Seu pai Aprender português Do que ele te ensinar Indiano Com certeza Que bacana Essa mistura É Muito assim Rico em conhecimentos Experiências É muito inusitado O que você acha De curioso Que o seu pai Sendo indiano E falante Da língua inglesa Aqui Ele nasceu lá Nasceu lá E se mudou Pra cá Quando ele tinha 6 anos Ah então Praticamente Já é british Também Tem algo Nele Que você Olha E acha Diferente Assim Que a sua mãe Você tem Essas comparações Tipo Nossa A cultura dele Não faz isso Ou a minha mãe Tem algo Hábitos Assim Existe alguma coisa Que você possa Algo curioso Eu acho que O brasileiro É mais Não quero dizer Divertido Porque as duas Já falou que é Mas as duas culturas São divertidas Nos seus próprios jeitos Ó Fica à vontade Tá O Rony preparou Aqui pra gente Pode comer Obrigada Rony Ó já foi um brigadeiro Teu aqui ó E a culinária Brasileira Os indianos Tipo A minha avó Brasileira A vovó Popó Eu brincava com ela Ô vó Cadê o seu namorado? Vó Mas ela Luta Box também É o nome dela Já fiquei com medo Da vovó Popó Não A gente Brincava com ela Tipo E o seu Arnaldo Vovó Cadê O seu namorado? E ela Vai pro inferno Vai praquele lugar Mas eu nunca Diria isso pra minha avó Indiana Nunca na vida Nunca não pega bem Não É rude Então eu acho que De uma certa forma Eu respeito as duas Sempre respeitei Do mesmo jeito Mas é diferente É diferente É uma questão Cultural mesmo Não tem como Ficar Comparando muito Porque são Linguagens diferentes Você se adapta Sim Eu acho que as duas As duas Não fez confusão Na sua cabecinha Quando você era mais nova Acho que não Eu sempre diferenciei E até o sotaque baiano Tu tem Obrigada É bicha Tu tem o sotaque aí Da tua mãe Viu? Às vezes eu puxo Pro Às vezes eu puxo Pro goiano Porque eu passei Duas semanas em goiano E eu me acho Ah, goiana Mas às vezes Eu puxo Pro paulista Porque Paulista? Nossa Que mistura É porque Eu assistia muita novela Então Tinha que Ah, é verdade Eu aprendia A falar As gírias e tal Com eles, né? Com os personagens E todos Eram paulistas Basicamente Que massa E você vai pra Goiânia em julho, né? Vai ficar Até setembro Do ano que vem Uhum Primeiro de julho Eu tô chegando Goiânia Vai focar na música Uhum Você tá lançando Música nova Que eu sei Eu quero Não é a Como que é? Dominar o mundo? Sim, eu lancei A gente lançou Eu e o Tuto Marcones Inclusive Beijo Tuto Beijo Ricardo Que a história Foi inspirada na A música foi Ele contou isso pra gente Semana passada Eu achei que ele tava Ai, quer dizer que a música Foi feita pra ele Como assim Foi feita, realmente Depois você tem que pegar Você tem que pegar o Tuto aqui Pra ele explicar melhor a história Que bacana Você consegue colocar a música Pra tocar aqui? No celular Assim Enquanto você prepara aí A gente vai Pras perguntinhas Rony, temos perguntas? Ah, agora ele tem microfone Tudo chique, Rony Temos sim Temos sim O Otávio aprimorando aqui Pra nós O estúdio A gente tá muito chique, né, gente? Vai Londres O Antônio Marcos Tá perguntando Como é conviver Com cultura indiana E baiana Totalmente diferente A gente tava falando, né, sobre isso Mas se você quiser Responder aí brevemente Pra gente ler bastante recadinho É A gente come de tudo, né, lá em casa Meu pai, ele não come carne Porque ele é hinduísta Ele só come peixe Então, de uma certa maneira Ser baiana ajuda Porque a gente tem moqueca Esquece o churrasco daí Pois é, a gente esquece o churrasco Às vezes Que me dói Porque eu amo churrasco Mas você come? Eu como Eu como de tudo Então, quando a gente vai pro Brasil Eu como tudo Eu me acabo na churrascaria Eu faço jejum Eu sempre volto gordinha do Brasil Mas bochechuda Eu faço jejum antes de ir pro churrasco Pra eu comer tudo que eu não comi o ano todo Eu sou apaixonada pela nossa comida Brazuca Adoro Então, tem a questão de comida Que mais? A música é bem diferente Então, dançar é diferente Eu não posso rebolar Quando eu vou pra festas indianas Eu falei pro meu namorado esses dias Se eu dançasse Se todo mundo dançasse aqui Como a gente dança no Brasil Eu seria a melhor dançarina Mas se eu dançar do jeito que eu quero dançar aqui Todo mundo vai me olhar Tem conta própria pra ir em eventos indianos? Tem Tipo, agora eles estão Que é umas coisas mais comportadas Eu tenho até foto depois Eu tenho foto depois Que legal, né? Eu amo me vestir de indiana Eu acho lindo Nunca me vesti de baiana Que eu acho que eu deveria fazer isso, né mãe? Tem que fazer Tem que agradar os dois lados Pra mais perguntinhas Márcia Silva O que você gostou da cultura indiana E o que você gostou da cultura brasileira? Da indiana Gosto da comida Minha avó quando Ela tava viva Ela cozinhava muito Tem algum prato específico indiano? Eu sempre gostei de roti Que é Traduz pra gente O que que é? É tipo um pão Parece uma tapioca Mas não é tapioca É Preenchida com Batata É alu roti, né? E Ai Sei lá Delicioso E como é o nome? Alu roti Alu roti Se vocês forem pra Um Um restaurante indiano Não vai ter Geralmente não tem Não tem? No cardápio Mas eles fazem Ah, ok Ah, curioso, né? Alu roti E do Brasil A comida também A galera A música Acho que todo brasileiro é bem Tem um coração grande, sabe? Acolhedor É, quer acolher as pessoas E eu sempre me senti muito acolhida no Brasil Ah, foi isso que vai ficar lá um bom tempinho A gente vai ficar sem você aqui Eu vou pra lá, hein? Vem 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 Parabenizando pela superação Muito obrigada E o que você tirou de importante dessa superação? Eu acho que sempre ser grata por tudo, né? Eu uso lente de contato, eu uso óculos Eu sou grata por ter isso, né? De conseguir ter essas experiências que Se eu não tivesse sofrido isso Eu acho que eu não iria apreciar tanto quanto eu aprecio Então, eu acho que o aprendizado que isso tudo me deu Eu sou grata e eu aprendi muito É É Não sei mais o que eu vou dizer Profundo, né? Mais perguntas? É, só o Tutu perguntou se ela vai cantar Ah, com certeza Você conseguiu colocar na música? Tenho aqui Pra gente só ouvir aquele tira-gosto, sabe? Vou botar o refrão aqui Vou ouvir um pedacinho aqui pra galera sentir o drama da música É dominar o mundo? Dominar o mundo? Dominar o mundo Dominar o mundo É Lila e Tutu Marcondes Tutu Marcondes O que que eu toco? Pode, pode Eu vou botar do refrão Não sei se tá saindo aí Tá? Dançando Muito gostosa Eu vi você dançando com o Júnior Garcia lá na Rádio Mais Brasil Tem toda a coreografia Toda trabalhada aí no Fit Dance Muito legal Muito sucesso pra você Obrigada Tá difícil de falar, né? Comendo Eu espero Tem algum artista que você se inspira? Alguém que você... Tem muitos A maioria é mulher Você, óbvio Eu? Óbvio Ai, que foca Não, eu zerei hoje aqui, ó Barbie Bruta tá na minha playlist Eu escuto umas 10 vezes por dia Na academia Vou fazer aqui o... Vai lá O refrão aqui Barbie versão Barbie versão limitada Barbie que sabe que é foda Barbie patroa Barbie mais bruta Que muito pião de obra Você sabe que essa música Eu acho que foi Não desmerecendo as outras anteriores, né? Que eu gravei Mas foi, assim, uma, né? Vou falar assim Uma das melhores que eu já produzi Juntamente com a Fran Locatelli Ela escreveu comigo, né? Ela lá do Brasil, eu aqui Eu queria fazer algo inspirado Na Barbie Por causa do filme, né? Que tava pra lançar E eu passei as ideias Eu quero passar Expliquei pra ela Eu quero passar a ideia de Mulher guerreira Mulher dona de si Ponderada Que acorda todos os dias Pra lutar pelos seus sonhos Que é tipo O que eu vivo aqui, né? Eu era mais sozinha, né? Agora encontrei aí O cara a metade Mas eu queria passar essa ideia De mulheres, assim, bem Que dão conta do recado E ela veio com essa proposta De ser piseiro Uma coisa que eu nunca gravei Foi a primeira gravação Nesse ritmo mais dançante, assim Então foi incrível E a produção, né? Do videoclipe também Ah, foi perfeito Nossa, foi muito massa Agradeço todas as meninas que foram Você, sua mãe Deu super Aquele apoio Que fez muita diferença O Pedro Segurando as luzes Segurando as luzes Foi muito legal Todo mundo engajado, né? E disposto a fazer acontecer Pra mim foi muito especial Se eu pudesse Eu voltava nesse tempo E não saia mais Os bastidores da Babi Bruta E aí o Diego O produtor, né? Do videoclipe Teve a ideia Na verdade E o podcast Foi a ideia dele Só que o pó de Bruta Foi a minha ideia Então a gente uniu Juntamos aí O útil, agradável E estamos aqui Na décima edição No décimo episódio Com você Então eu sou muito grata Por tudo que Londres Tem me proporcionado Era um lugar Que eu nem queria estar No começo Eu vim aqui forçada Eu tenho que cantar Eu tenho que cantar aquela música Eu tô sendo britânica Forçado E hoje eu sou british Arrasa Cidadã britânica Tirei meu passaporte Então tinha um propósito E tudo que eu fiz aqui Também Foi tudo muito mágico Enfim Mas Voltando As suas músicas As suas produções Tem novidades Vindo? Você vai trabalhar mais Com essa música Como que é? Conta pra gente Essa música Eu acho que É tipo A primeira, né? Que tem o meu nome, né? Ah, é a primeira Aham E foi uma honra participar Autural, né? Autural É, autural de tudo Quando ele escreveu Ele me mandou Sim Quero dizer Inédita, né? Não é covers Então é algo Autural Mas É, eu quero Fazer mais versões Com certeza O Hugo e o Guilherme Estão vindo aqui Mês que vem Então Eu e meu pai Já Já escrevemos Preparando Uma versãozinha O cartaz também Essa Eu acho que talvez Não é mais cafona, né, Ju? Super funciona, né? O Hugo Não, se tiver Que levar cartaz Eu levo, ué Mas eu vou pro Brasil E tem Tem umas músicas Que meu pai Tinha escrito Antes E eu quero Muito gravar Em ritmo de sertanejo Então Já que eu tô Indo pro Brasil Pra Goiânia É o melhor lugar De fazer, né? É É isso Eu tenho Intenções De gravar As minhas próprias Também Bem Dos meus pais Dos meu pai Do seu pai É Do seu pai Do pai trocinador Pai trocinador Tem mais perguntinha, Rony? Aproveita que hoje Você está com o microfone Arrasa Você tinha perguntado Quem são as minhas Infoências As suas inspirações Claro que primeiramente Da lista Aliaga Aliaga Aí Lawana Prado Puxa, eu tô no top No top Muito obrigada No top da lista Eu tô com muito louco Você, Lila Valeu A Lawana Prado É Ela é Compositora incrível Ela é perfeita A Lawana é Mulherão da porra É Nayara Azevedo também Eu acho que ela é incrível Voz forte Fortuna E ela é genuína Eu conheci ela Ano passado Ano passado não 2022 também Quem? Nayara A Nayara? A gente tava lá no Paris 6 Eu tava comemorando As minhas notas Do vestibular Que a gente fez aqui Ah, ela me falou mesmo Que estava Ela me contou Ai A Lila vai no seu programa Ela esteve comigo Ela tinha me falado mesmo A gente se viu no Eu tava com a minha tia Que é fono dela E Ela Ela chegou lá na nossa mesa Minha tia apresentou Pra ela Me chamando da Da filha de estágio Ou do intercâmbio Que eu tava lá Trabalhando Fazendo estágio Na Na clínica Audilife De Goiânia Inclusive um beijo Estarei com vocês esse ano Amo vocês E Tô chegando Tô chegando E Ela chegou lá Brincou comigo Que ela era A única filha Da doutora Carol E que Agora nós somos irmãs Acho que ela nem Deve lembrar disso Mas eu lembro, né A Nayara Azevedo Quando Quando a Nayara Azevedo Fala com você 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 vai lembrar Pra vida toda Caramba, né Nayara Mayara e Maraísa Amo Perfeitas São demais Marília, óbvio Rainha Mãe, quem mais que eu gosto? Mãe, quem mais que eu gosto? Zeneta Cristiano Pra mim não importa mais Porque você já falou tudo Você tá no topo então Quem tá no topo É o que você mais ouve Óbvio Todo dia Inspiração Eu quero agradecer mais uma vez A Food Events Que tá aqui com a gente Vou aproveitar que eu tô com o livrinho na mão E olha só Eles tem vários produtos de bebidas, gente Eles oferecem, né Pra Pros restaurantes aqui Distribuem, né Na verdade Fornecem Vários São várias bebidas mesmo Que eles Trazem do Brasil pra cá A Cabaré Ice Limão Que é essa daqui Tem a Cabaré Frutas Vermelhas Que é a minha preferida Essa daqui Adoro Tem a Frutas Amarelas Que eu não tenho ainda Viu, Lucas E a Que mais? Tinha o Tinha mais uma Não é São três sabores mesmo Que eles lançaram E aí tem as cachaças, né Cabaré de sabores Tem os licores Esse daqui é de cacau Semana passada O Ricardo tomou De morango E de coco, né Com a gente aqui Muito boa Adorei também Tem de banana Você não bebe, né Eu não Ah, então Deixa eu falar com vocês Não vou induzir Ninguém a beber Se não bebe Super respeito, né Mas são ótimas Deixa eu falar Entre você Entre nós Aqui agora Eu achava Que você Ainda não tinha Dezoito Não, tenho dezoito Aí depois Eu fui lá Ver se o senhor Estava falando Não, ela já tem dezoito É, é só uma escolha Aí eu perguntei O que você bebe Pra eu saber O que nós íamos aqui Servir pra você Sem cometer gafos E aí trouxemos Um suquinho de laranja Mesmo Com manga E tá tudo certo Tá bom Um salgado Delícia Esse daí é Bolinha de queijo, né Aham Adoro Muito bom Lila Gata Então Tem alguma Frase De efeito Que você gosta De falar Sim Com certeza Minha tia Carol Que me ensinou O não A gente já tem O sim A gente conquista Eu adoro isso Eu super acredito nisso Por isso que eu levo o cartaz Eu ia falar agora O não A gente já tem O sim Eu conquisto Com meu cartaz mesmo Pode ter vergonha, né Você sabe que eu Eu sou um pouco tímida Pra essas coisas Sério O Rony Ele me conheceu no palco, né E aí agora Que ele tá conhecendo Não a Liaga A Milene E eu sou muito tímida No dia a dia Tem coisas que ele fala Meu, você tem que se jogar Você fala inglês Você não sei o que Você tem que resolver as coisas Eu fico um pouco acanhada Então A Liaga Não é 24 horas, sabe A que tá no palco Não que seja um personagem Mas O meu dia a dia É muito diferente Eu sou muito diferente E eu Às vezes sinto Que eu preciso Vencer Algumas Limitações Sabe Essa frase mesmo De efeito Ela é ótima Pra Pra gente Parar pra pensar E falar Não Dane-se Eu vou atrás do sim Né Então Serve pra mim também Mas é É bem legal Isso Até no esquadrão Na moda Eu comentei com o Ricardo Eles me trataram Trataram a Milene Como uma pessoa E a Liaga Como outra Porque a Liaga Se veste diferente A Milene Já é outro Outro tipo de roupa No dia a dia Né Os afazeres São diferentes Né Então É muito louco Trabalhar com isso Por isso que eu perguntei Das suas versões Né Mas no seu caso É a nacionalidade Né A brasileira Que eu perguntei Da inglesa Como você Se eram diferentes Como você Se Se via Né Mas assim Você como artista E você na sua casa Você fora do palco Você também é diferente Ou Eu acho que em casa Eu tenho mais confiança Do que no palco Tipo Eu Pego uma cadeira Da cozinha Eu fico lá Dando meu show Pra minha mãe É só isso Ela fica lá cozinhando E eu dou meu show Aí no palco Eu acho que eu Não sei Eu acho que eu tenho Um pouquinho de medo Mas é a adrenalina Que Me joga Porque você falou aqui Que fez teatro Porque você era um pouco tímida Né É Isso Existe ainda Essa timidez No palco Ou você já te esperou Eu acho que existe Mas Internamente Externamente Eu não Eu tento não mostrar Você consegue tirar de letra É Eu Eu fiz um musical recentemente Que se chama Matilda E eu fui A Miss Honey A professora da Matilda E tem uma música Bem difícil Que é o meu solo Né E eu não achava Que eu ia conseguir Cantar Fazendo belting E tipo Grande Mostrar Tudo Mas eu consegui E foi uma das músicas Mais elogiadas Da peça Porque foi Foi um momento Você já assistiu Esse musical aqui? Já assisti Eu tô querendo muito É muito lindo Eu adoro musicais Eu sou muito assim Fascinada Por musicais Eu sempre acompanho O que que tá Em cartaz aqui As temporadas Né Assistiu O Rei Leão Lá na Broadway Em Nova York Nossa E o Fantasma da Ópera Também Cara São Superproduções Mas eu assisti O Cats aqui O musical E um tributo Ao Michael Jackson Que são Produções bem Mas assim Não são Essas super Né Produções Como esses dois Que eu Que eu comentei Mas É sempre É sempre algo novo Matilda é surreal Eu amo assistir Porque sempre Sabe Você pega referência Você Eu fico de olho Em tudo No balé Na mudança De cenário Eu sou muito assim No teatro A gente aprende tudo É Realmente Eu não sei como Foi seu curso Mas no teatro Macunaíma No teatro escola Macunaíma Muito conhecido Em São Paulo Vários famosos Já se formaram Nessa escola Eu tenho muito orgulho De ter me formado lá A gente aprende Até trocar A gelatina Da luz Né Aquela As cores A gente sobe Na escada Pra ficar Mexendo só Na iluminação Então não é só Redecorar o texto Né A gente aprende Cores de Cortina O que vai ficar legal Com a luz amarela Batendo Onde é o centro Tudo Essa parte técnica Também E mais ainda Televisivo Porque a TV É minimalista A câmera tá na sua frente Você não precisa Ficar fazendo caras E bocas Igual teatro Que a gente Aprende que o teatro É um Baco Se você ficar Muito tempo De um lado só O outro lado Vai afundar Porque tem plateia Do outro lado também Né Então você tem que ficar ali Fazendo tudo grandioso Né É Gesticulando Falando alto Caras e bocas Os cílios postiços Eu aprendi A colocar no teatro Pra aumentar o olhar Pra as pessoas Lá do fundo Ver Conseguir enxergar Minha expressão Na TV E desde o teatro Não tirei mais Né Porque aí virou Minha Essência E na TV Minimalista Eles tiveram Dificuldade não Mas tiveram Um trabalho De tirar Toda essa coisa Shakespeareana Que eu tinha Grotesca Sabe Cheio de De trejeitos De ficar mexendo Muito gesticulado E ai Falando tudo Muito exagerado Na TV Eles me lapidaram Tipo não Tira isso Tá demais Esse choro seu Tá muito falso É Tudo É com o olhar Né A TV consegue Ah Faz uma cena chorando Não Não é isso Né Que a proposta de TV É minimalista Você tem que Olhar pra câmera E chorar Sem tá chorando Né Você consegue Transmitir isso Com o seu olhar Que você tá triste Então Qual que é a bagagem Que você teve No musical Né No seu curso Que você traz Pro palco O que você aprendeu Nesses 12 anos De musical Que você consegue É Colocar Em prática Como cantora Hoje no palco Eu acho que Com teatro musical Principalmente Você precisa Tipo Trazer A essência Do seu personagem Pela sua voz Então Quando eu tô No seu rosto Né Então eu acho Que eu canto Muito sentindo A história Da música E eu Mostro isso Na minha cara Na minha voz Quando eu tô Cantando palhaça De Nayara Azevedo Por exemplo É mais alegre Eu sorrio Agora É Uma música mais triste Tipo Termina comigo antes É mais Com Com os olhos Mais fechados Com As sobrancelhas Mais Fechadinhas Então é mais Intenso Nesse jeito Sabe É sofrência É sofrência Mas Tem gente Que Pô Não é só Cantar bem Né cara Tem gente Que canta E não é Com a alma Tá ali Cantar bem Pra caramba Mas Não convence Não sei Não é Acho que o cantar É além disso Você que teve Essa experiência Com a música Não ouvi Sem conseguir enxergar Você pode dizer Melhor do que eu Que a música É muito forte É muito forte Ela tem o dom De trazer histórias Sentimentos Emoções Inclusive Eu fiz um show É De caridade Mesmo E uma moça Eu cantei Algumas músicas Em inglês E outras Em português Na verdade Eu cantei Ferida curada Em português E a moça Falou Nossa Quando você canta Em português Vem uma intensidade Uma emoção Em você Que a gente não sente Quando você tá Cantando em inglês Então por isso Que eu acho Que eu me apego Mais aos brasileiros Você consegue se expressar Melhor Na língua portuguesa É Que incrível Interessante isso Porque Como você nasceu aqui Poderia ser o contrário Você se sentir mais confortável Na sua língua Nativa No caso E é muito interessante Isso Você Tem algum tipo De Como eu posso dizer As pessoas Pra te contratarem Você Faz shows também Quando te contrata Como que é Tem um repertório Preparado Eu tô montando Meu repertório Na verdade Porque Como eu ainda tô estudando Eu não tenho muito tempo Eu preciso Finalizar Os meus estudos Quero tirar Nota boa Pra entrar Na faculdade Dos meus sonhos Qual que é UCL Psicologia E Fono Juntos Nossa Que top É Então Esse é o seu maior sonho Porque eu ia perguntar Qual que é o seu sonho Eu quero ser cantora Mas esse é o meu backup Sabe O plano B Mas na verdade Eu sempre brinco A gente sempre tem O plano B Nessa indústria Tem que ter Mas eu sempre brinco Com a minha mãe Eu falo Não Plano A Ser cantora De sertanejo Plano B Ser atriz De teatro musical Plano C Ser cantora de pagode D Cantora de funk Por escalas É Por escalas Aí o plano Z É ir pra faculdade Fazer psicologia E aí Fono Caramba É Muito legal Você teve alguma experiência Assim Inusitada Engraçada Ou algo Que Assim Que marcou sua vida Na música Tirando O que a gente começou Aí falando Né Dos Das duplas Tem algo Que aconteceu Que foi engraçado Que Alguma experiência Que você possa Compartilhar com a gente Acho que o Zé Neto Zé Neto errando Meu nome Cretino Sou sua fã E você fala Meu nome errado Ele me chamou de Laila Svaili Nossa E meu nome é Lila Sely Dificultou mais ainda Então acho que isso Foi algo de Engraçado pra mim É como eu Lila Ninguém Me chama Certinho É muito raro Alguém que me Acabou de me conhecer Nunca fala certo Sabe Só que me conhece Mas tem contratante Vou dar um esporro agora Ao vivo Contratante Que contrata meu show Já Vários Por muito tempo já E me chama errado Me chama de Ariadna O Ariadna Hoje você tá livre Pra fazer show aqui Gente Lembrando que hoje Por falar nisso Eu tenho um show De MPB E pop rock Olha quem diria Hoje não vai ter sofrência Hoje A sofrência vai ser Um pouco mais light Cantando um popzinho MPB Lá no Barril A partir das 7 da noite Espero por todos vocês Lá é uma pizzaria Restaurante Então tem O que que tem lá Tem tudo Eu vi o cardápio também Tem porções Tem pizza Tem comida Tem pastel Tudo que a gente gosta Aquela comida bem brasileira Caseira Uma delícia Então tá todo mundo Convidado hoje Pra curtir Aliaga No show Inédito Pra vocês Tocando MPB Quem diria Mas música é música Gente Eu não tenho essa frescura não Se me chamam Fala O que quer Tô lá Pagando bem Meu bem Tô Já tô chegando Mas não são eles Que falam meu nome errado não Viu Eles falam certinho Mas Até minha futura sogra Me chamou de Milena Não é? Aí ele falou Mãe É Milene Mãe É Milene Eu não deixo É minha sogra Deixa Eu deixo Não tem problema Por falar nisso Hoje nós estamos Completando Três meses Ô glória Nossa Aleluia Vem cá Dá um beijinho aqui Ao vivo Duvido Que lindo Duvido que você venha aqui Que lindo Ó ele veio Pera aí Não Mas tem que sair Da frente da câmera Vai Ganhei um beijinho Ao vivo Hoje tem Olha Ah você já é maior de idade Hoje tem Vocês não sabem Que eu tô me referindo Hoje tem Show da Viaga Brincadeiras à parte Lila Você gostaria de deixar Uma mensagem Para as pessoas Que estão te assistindo Alguém especial Eu tenho uma lista No meu celular De pessoas que eu quero Agradecer Primeiramente Mais uma hora Só Mandando alô Para a galera Não Primeiramente Alguém que se chama Henrique Dias Hoje de manhã Ele me mandou Uma mensagem linda Dizendo que ele ia assistir O pote de hoje Eu tava guardando Um beijo Para Henrique Então um beijo Você é Super super fofinho É E é Pessoas como o Henrique Que me motivam Mais e mais Sem dúvida Tem alguém também Que ele super me apoiou Quando eu tava No show do Zeneta Cristiano Tipo algumas semanas Depois ele tava Em outro bar Onde o Júnior Garcia Tava cantando Eu cantei lá E ele falou Eu sigo essa menina Aí depois Ele foi De sei lá Da onde Pra ver a gente No Vila Night Club Caraca Sério? Pra me ver cantando Então eu acho que Isso é muito Não tem preço que pague Então Gabriel Camilo Um beijo Também Tiago Costella Que me ensinou A tocar violão E piano Eu não toco muito bem Mas a base Que você me deu Muito obrigada A culpa é minha A culpa é minha A culpa é sua Não, a culpa é minha Porque eu Não me esforcei muito bem Anyway Mudando O Davi O neném Gustavo Que ele tem O fã clube dele Do Gustavo Lima Sempre que eu Tô fazendo alguma coisa Ele sempre reposta Me apoia super Hoje em dia É o meu grande amigo A gente nunca se conheceu Pessoalmente Mas com fé em Deus A gente se conhece Esse ano Um beijo pra você Davi Júnior Garcia Neto Brasil Zanderson A galera toda Da Rádio Mais Brasil Amo vocês Um beijo Eu também amo eles Foi por causa Deles que a gente Se conheceu Foi Exatamente Fazem parte Da nossa história Aqui E tá todo mundo Convidado pra vir aqui Viu? Rádio Mais Brasil Neto Júnior Todo mundo O Tuto Com a música Foi super legal Muito legal Ele Foi a primeira pessoa Que me deu o palco dele Pra eu cantar Então Obrigada Tuto Ele mora aqui Ou mora no Brasil? Ele mora em Southampton Aqui Aqui Ok Onde você trabalha Mãe Southampton Southampton Essa aí E óbvio Óbvio A minha família toda As que estão assistindo Aqui hoje Eu te amo Muito 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 Vocês Vocês são minha âncora Meu tudo Então obrigada Obrigada mamãe Você é a melhor de todas Sua mãe é incrível Meu pai também Que Acho que ele deve estar assistindo Não tá aqui Ó Fala Ó Minha amiga Ele tá assistindo Te cobrou Tipo Você não vê Melhoras pra ele Né Obrigada É Gripado Gripadinho Né Então tá perdoado I love you dad Beijo pai Depois você fala lá pra ele E meu namorado também Obrigada Por sempre me apoiar Tá Você sabe que Eu vou passar um ano Todinho no Brasil E ele super me apoia Ai eu achei que ele ia junto Não ele vai Eu achei que você ia falar Ai ele vai comigo Ai meu sonho né Mas ele vem passar Algumas semanas Ano que vem Comigo Então vai ser bom Que bacana É pra fortalecer O relacionamento Pois é Esse aqui Se eu falar Que eu vou ficar um ano Ele dá um jeito De ir junto Quanto tempo Você tá com ele Seis meses Ó Ó tá Mais tempo que a gente Tá vendo Chegaremos lá Em nome de Jesus Mas é É bom né É gostoso Quando tem Pessoas ao nosso redor Que nos apoiam Né Nos incentivam A ir pra frente Ninguém merece Quem nos leva pra trás Né Esses aí A gente dispensa Pois é Lila Tá muito leve Hoje o podcast Eu cheguei aqui nervosa Gente Deixa eu compartilhar Eu achei que eu tinha esquecido O Notebook No Uber O Macbook Né É o Macbook Piorou Piorou Que nem é meu É dele ali E aí eu fiquei desesperada E ele todo calmo E é dele né E eu Gente do céu E ele Lerdo pra ligar pro Uber Liga logo Vou perder esse negócio E no fim Eu tinha esquecido Lá no salão E aí Com a sua energia Essa vibe Gostosa Deixou todo mundo calminho Hoje aqui Não foi? Com brincadeira também Né Ajuda Ah Sem dúvida Mas feito por quem? Lilinha Pela calmaria Ela é bem calminha Né Olha Até me desacelerou Não Mas eu também Sou estressadinha Eu também sou estressadinha A gente Eu e meu namorado Não é uma coisa que Não é minha É Eu me senti culpada Mas eu sou que nem você Tudo que é meu hoje é seu O amor da sua vida sou eu E o fim nem precisa ir lá Vai lá Desculpa Eu te cortei Não Teve um cenário parecido né Que eu tava bem estressada Ansiosa e tudo E o meu namorado Tava super cansado Calma A gente tava saindo de Um show em Londres E os trens tinham parado A estação de trem Tava fechadinha A gente esperando lá Duas horas Eu pensando Meu celular vai morrer O que que eu faço Meu pai vai brigar comigo Vou chegar em casa Às 5 horas da manhã Eu não sei o que fazer E ele Calma A gente pega um Uber Pra outra estação A gente vai chegar em casa Meu namorado Ah ele Ele é tipo o Rony A gente Nós mulheres A gente fica muito estressada E os homens nos acalmam Não eu fiquei assim Não acredito que eu fiz isso Eu fiquei inconformada Porque eu não lembrava Que eu tava com ele E nem ele Só que como a gente Não viu com a gente Né Aqui Eu falei Esqueci no Uber Aí bateu o desespero Mas você viu de calma Que ele ficou Super Não vai dar certo Não sei o que Ele volta Teve a mesma Tipo Obrigada pela sua mãe Que ligou lá Que eu não tava nem em condições Eu tava assim já Obrigada Meu namorado era igual ao Rony Super calmo E eu estressada E eu me apaixonei Dez vezes mais Porque Meio que balançou assim É apaixonante Foi um equilíbrio De eu sendo estressada E ele me acalmando Então deu tudo certo Sim Eu acho que É bom ter Essa balança assim Equilíbrio É tudo na vida Gente Tá tão bom Esse brigadeiro aqui Você já pode casar Obrigada Que eu nem sei mais O que te perguntar Temos perguntas? Tô desestressando aqui Vou aproveitar e comer um pouco também É Eu como mesmo Você viu como a gente recebe bem Os nossos convidados? Adoro coxinha A minha vida toda O convidado traz assim Coisinhas pra não comer Obrigada você merece Até esqueci do meu acessório O meu acessório O microfone novo A Márcia Gostaria de ouvir ela cantar O pedacinho Da música Que você cantou com o Zé Neto E o Cristiano Tá certo Quem pediu? Márcia A Márcia? É Então ela estava lá Ela te conhece Ou Da história Ah sim É que você contou Na história É mesmo Eu canto Eu canto Um pedacinho pra vocês Eu vou cantar Vou cantar Obrigada Pela participação Márcia Da onde que ela é? Não tem né Falando né É bacana a galera Colocar Viu gente? Quando vocês mandarem recadinhos Pra gente mandar um beijo Pro lugar que vocês estão As vezes eu vou lá do Brasil Sei lá De outro país A gente tem o maior Satisfação aqui De mandar um beijo De onde vocês são Pra gente saber também É Pra onde a gente tá indo Né? Vou alcançar aqui Obrigada Bela I thought that when I would see you It's all in my heart Would hit the ground Used to get butterflies Missing you so Your love is a memory I'm not craving for I'm feeling nothing The cut of my heart Has healed And it's no more O frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Preocupa não Que essa dor aí logo passa Ai que linda Caraca Gente Obrigada Ficou linda a versão E essa versão foi você que fez? Com meu pai Com seu pai Sempre com meu pai O 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 pai Que bacana Ficou muito bonito Obrigada Muito bonito mesmo Tem mais Vindo pra ir Viu Fiquem ligadinhos Passa de novo O seu Instagram Pra galera Seguir Conhecer seu trabalho É Lila Seili L-E-E-L-A-S-A-I-L-I Ou Lá, ela, sa, ili Em português Mais fácil Né? Bom Temos mais perguntas Vamos chegando ao final De mais um pod bruta Décimo episódio Certeza? Deixa eu mandar um beijo aqui Pro pessoal aqui Do meu Instagram também A Rubi Alves Silva Um beijo pra ela O Jill Dancer Ele que é dançarino Lá em Bruxelas Ele morava aqui Agora ele mora Lá em Bruxelas E toda vez que eu tenho Show lá Ele vai lá dançar Barbie bruta Comigo Um beijo Jill Mandou recadinho Aqui pra gente O Brodley Barreiros Conhece? Conheço Mandou palminhas Aqui Ele tá inclusive Em Portugal Tocando Ele é cantor? Ele é Ele é irmã Carrie Sério? Eles são Fofíssimos Eles são incríveis Eles fizeram a abertura Pra Simone Mendes E vão fazer dia 5 Pra O Léo Santana Também Ai que tudo Eles são incríveis Realmente Muita gente aqui Ligadinha com a gente Daniele Cabral Também Aplaudindo Um beijo Um beijo pra ela Ela é de Portugal Né mãe? É de Portugal É de lá também Olha Que bacana Obrigada aí Pela audiência E é isso Lila Adorei Estar aqui com você Obrigada pelo convite Imagina Eu que agradeço É sempre muito legal Eu estar aqui Desse lado Recebendo pessoas Cheio de histórias Inspiradoras De superações Coisas assim Que eu nem sabia de você Que eu fico sabendo aqui Nesse programa É muito gostoso Você conhecer o outro lado Né? Da pessoa Não só aquilo que ela aposta O trabalho dela Mas é o que tem a oportunidade De conhecer além Né? Disso De onde ela veio Os perrengues Que já passaram Então é Tá sendo muito gostoso Isso pra mim Tá sendo presente E eu quero agradecer também Né? Se não fosse ele Nem teria essa transmissão O Otávio Do iLondres Que tá aqui Né? Obrigada Tamo junto E misturado Viu Otávio Quero agradecer De coração Viu? Porque se não fosse você Cara Não ia ter Pelo menos tão cedo Né? Então Então Quando a fama mundial Assim mais Chegar É Com certeza Mais foi boa Quando a fama mundial Mais Esse mais Fez toda a diferença Obrigada mesmo Tamo junto Vocês que não conhecem ainda Tá aí Assistindo nosso conteúdo Também Siga eles aí O iLondres O Otávio Que traz muito conteúdo Bacana E o conteúdo é muito bom Muito legal Muito legal Muito massa Ele se dedica mesmo Pra trazer novidades Conteúdo bem bacana Pro pessoal Que quer saber Muita coisa aqui de Londres Né? Coisas que a gente Como sua mãe falou 20 anos aqui E ela sempre vê lá Que sempre tem coisa nova Né? Coisa que a gente Nem fica sabendo Ele fuça tudo Gente Esse cara é fera Muito obrigada Tamo junto E você que assistiu aqui Caiu de gaiato Tá pela primeira vez No Pod Bruta Já se inscreva no canal Milena Liaga Compartilha com os amigos Curte Comenta Pra gente saber Né? Onde a gente tá chegando Estamos alcançando aí O pessoal Se quiser reclamar De alguma coisa Também é bem-vindo Porque dá engajamento É Isso aí não tá bom não A menina nem cantou direito É A gente tá aqui Pra bater papo Você quer ver O show dela Você contrate Tá bom? Né? É Porque aqui a gente é bruta E você sabe o toque Do pó de bruta? E o bate-volta É esse aqui Ela quer o bate-volta Gente Eu já assisti muito Desse podcast Eu vou fazer Essa assiste mesmo Você sabe Eu sou fã Você sabe ué Que às vezes Eu faço o bate-volta Só pra pegar a pessoa Tipo assim O que ela vai responder E não é sempre que eu faço Hoje eu não ia fazer Mas já que você Se não quiser Não precisa Família Âncora Deus Fé Talento Você Nossa não gente Nossa ela até me desconcertou agora Que linda Música Vida Teatro Tudo Milagre O que eu superei Um momento Especial Não sei Gente Eu parei pra pensar Ah eu gosto Quando eu pego a pessoa Assim pra pensar Não sei Tem muitos momentos Viu como não é tão fácil Se bate-volta Pois é Tem muitos momentos bons Da minha vida Que eu já vivi E muitos que virão Com certeza Eu também O que mais O que mais Pode ir bruta Tudo da vida Perfeito Maravilhoso Adoro Obrigada Esse foi O décimo episódio Do Pódio Bruta Com Lila Seile Um prazer Tá aqui com você Cantora e atriz Aqui em Londres A brasileirada total Né Ela Ela é Incrível essa menina Lila Muito obrigada Por ter aceito O meu convite Mais uma vez De coração Adorei Você ter vindo A sua mãe Obrigada Viu Obrigada por necessitar E eu tenho um presentinho Pra você Não acredito Claro Na verdade são alguns Mas depois você vê Tá Não precisa ver agora não Espero que você goste De coração Com certeza vou amar Pra você não me esquecer Não esquecer do momento Que nós tivemos No Barbie Bruta Foi um momento Acho que se fortificou Essa nossa Né Relação Nossa amizade E claro Pra fechar Todo esse Esse processo Né O Pode Bruta Agora né Também Pra constar Nessa história Da nossa amizade Muito obrigada Deixa eu te dar aqui Ó Primeiramente Né Pra dizer que você É uma princesa Menina muito fofa Gente Do bem É que vocês estão Assistindo aí Não sei se assistiu Vocês conseguiram sentir A vibe dessa menina Ela é muito fofa Desacelerou todo mundo Aqui ó Ai eu amei Eu tô assim ó Que gostoso Tô Numa vibe bem calma E alguns presentinhos Que depois você vê Tá Obrigada É tudo seu Nossa é muita coisa Eu sou exagerada Eu quando eu gosto Minha filha Obrigada Quando eu gosto Eu quero agradar De todo jeito Mas ó Obrigada De coração Obrigada Agora sim Agora sim Ela pediu Bate e volta Ela acredita Eu sou fã Eu assisti Ela é ser fã Opa O anel Tá enroscando Vamos lá Não esqueci de nada Falei tudo Não temos mais recadinhos Obrigada gente Vocês que assistiram aí ó Até esse momento Muito obrigada E lembrando que Semana que vem Temos mais um episódio No mesmo horário No mesmo canal E nós aguardamos vocês aqui Com mais um convidado especial Aqui no Pode Brutar Tchau gente Até semana que vem Um beijo pra vocês Se inscrevam no canal Fui Tchau 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 Tchau